Um crime de estelionato foi registrado em Capelinha, de acordo com a polícia. A ocorrência terminou na apreensão de uma arma de fogo e prisão de um homem teóflotônico. O Diran vai contar sobre isso aqui. Nico, essa ocorrência começou no município de Capelinha, onde o funcionário de uma propriedade rural foi até a polícia denunciar que homens chegaram em três veículos, alguns armados, anunciando que se tratava de uma fiscalização da Justiça do Trabalho e de que veículos da propriedade estavam apreendidos. Esses homens, esse grupo, saiu da propriedade levando dois tratores. De posse dessas informações, os militares fizeram contato com a polícia aqui do município de Teoflotone, foi feito um cerco e os policiais conseguiram interceptar esse comboio, aí com os dois tratores e também os três veículos. Todos foram encaminhados para o décimo batalhão para esclarecimentos. Foram apresentados aí três pessoas como sendo policiais, um policial federal, um policial militar do Estado do Espírito Santo e também um policial civil do Estado do Espírito Santo. Dois advogados, motoristas, ajudantes e também o responsável pela carga. Ele informou que contratou essa equipe para buscar esses veículos devido a uma dívida que o proprietário da fazenda tinha. Bom, a surpresa veio quando os militares foram consultar a documentação. Esse homem que se apresentou como policial civil, apresentou documentação falsa, estava armado. Ele foi preso por falsificação de documento, posse ilegal e porte ilegal de arma de fogo e também o crime de celionato. Toda essa confusão, toda essa ocorrência agora vai ser investigada pela polícia para saber realmente o que aconteceu. Diram Mendes para o Balanço Geral.